Estamos de volta gente, você viu que entrevista linda, fantástica, cara, essa atleta de fato, a Sil Ninja, ela é um exemplo para todos nós, cara, e nós vamos chamar agora uma matéria que é a quinta etapa do campeonato alagoano de trekking, e a Sil foi vice campeã nessa modalidade, veja. Chegamos a tão esperada a quinta etapa do campeonato alagoano de trekking. Essa localidade, Banho do Japi, não foi escolhida por acaso, as imagens falam por si, a energia desse lugar é simplesmente única. Onde 160 atletas vieram para essa competição, que foi dividida entre três categorias, 10, 15 e 20 km de adrenalina pura. Antes da largada, vem todo um planejamento. E agora, chegou a hora tão esperada por todos eles, a hora da largada. Um, dois, um, dois, um. A gente tem quatro anos já de organização, mas é o primeiro ano de trekking, então a gente já tem uma credibilidade boa com o público, e a cada ano que se passa, os adeptos só aumentam. Eu valorizo muito esse evento, primeiro porque ele tem uma cronometragem eletrônica, e você vai estar em contato com a natureza, então você alia saúde a lazer. A gente delimita um tempo para a gente, não é o querem do pódio, é uma consequência o pódio, mas a gente delimita o tempo para a gente, para a gente se desafiar e ver qual é o nosso tempo limite, o nosso potencial a cada prova. Parabéns aí pela quinta etapa do Alagoano de trekking, valeu a todos os organizadores. O esporte campeão foi até a Josefa de Merlo, lá teve um treinamento de atividade esportiva, em especial a corrida, e mais uma vez assim o Níger, junto com outros dois atletas que vêm enfrentando essa mesma luta, com ela foram homenageados. Veja. O programa esporte campeão veio até o estacionamento do Parque Shopping, para fazer a cobertura do treino da Josefa de Merlo. A corrida, que ocorre todas as quintas-feiras, reúne cerca de 70 pessoas, entre homens e mulheres, que saem do estacionamento após aquele aquecimento, e percorrem a ladeira em busca de saúde e bem-estar. A atleta Sil Ninja foi uma das homenageadas dessa edição do treino, alusiva a Outubro Rosa. Sil, conta para a gente, de onde você tira tanta força, mulher? Vem de Deus, né? Porque até eu não sabia que era tão forte assim, né? Faz dois meses que eu finalizei a quimioterapia, e domingo eu me desafiei a fazer os 42, e graças a Deus terei de letra. Gostaria de agradecer ao esporte campeão pelo espaço, e quero dizer que quanto antes melhor, quando o câncer é diagnosticado cedo, a cura é muito grande, é 95%. Quero dizer também que o esporte é vida, e hoje eu vou ser homenageada aqui nessa corrida, vou correr também, e quero convidar todos vocês que não praticam esporte, que venham praticar para ganhar qualidade de vida, Deise. Os homens também vieram participar desse treino especial, é exemplo do Adriano Justino, que vê nesse evento esportivo, a oportunidade de conscientização de todos sobre a prevenção do câncer de mama. Esse é um projeto muito lindo da Josefa de Melo, onde a gente está aqui hoje por uma causa muito nobre, de homenagear todas as mulheres, e conscientizar todas, né? A fazer o autoexame, fazer o auto-toque, né? Então assim, e apoiar aquelas mulheres que realmente vêm aí no tratamento, então assim, é uma causa muito importante, e a gente como homem deve dar justamente esse apoio, porque nós temos esposas, mães, filhos, namoradas, então é muito importante a gente chegar junto, como os parceiros, companheiros dessas mulheres, e realmente apoiar e ajudar. E o treino da Josefa de Melo é bem organizado, tem desde lanche, bolo comemorativo, até medalhas que serão entregues aos atletas, como forma de incentivá-los na prática da corrida. A organizadora fala desse treino, que acontece desde 2017, e proporciona a prática da atividade física entre pessoas de todas as idades. Todo ano, no outubro, a gente faz a menção da corrida com o outubro rosa, incentivando as mulheres a terem esse autocuidado, né? Nós somos uma referência na prática de atividade física, então as nossas amigas corredoras também devem ter esse autocuidado, é muito importante. Mas antes de iniciar o treino, o professor de educação física realiza um aquecimento com a turma, a fim de deixá-los preparados para o desafio da ladeira. Sempre antes de iniciar aqui o treino, a gente tem sempre esse alongamento, momento de aquecimento, né? O pessoal às vezes até reclama que eu pego um pouco pesado aí no aquecimento, mas isso é para preparar eles bem, né? Porque ninguém pode se lesionar, ninguém pode se machucar, ninguém vai ficar para trás dessa ladeira aí também. Então é importante que eles saiam daqui muito bem aquecidos, né? Alongados, preparados mesmo lá para começar a atividade. Parabéns aí também ao Shopping Park, viu que tem cedido seus espaços aí para a prática. Só que o treinamento toda quinta-feira pode ser de qualquer equipe, viu? Quer fazer o treino, vai lá, tem uma mesa aí com bastante lanche para todos vocês. E parabéns pelo esporte, mais uma homenagem a Silvio e mais duas atletas ou dois atletas que passam pela mesma dificuldade que ela. Valeu, um grande abraço. Olha, o esporte campeão foi até o segundo Open de Beach Tennis do Arena Park, veja. Quem já teve a oportunidade de chegar junto no Parque Arena de Beach Tennis, no Barro Duro, já sabe que é assim. Alto astral o tempo todo. E hoje está ainda mais, porque o clima é de aniversário. Aquilo que um dia foi apenas uma ideia, hoje já está completando um ano de existência. Sejam bem-vindos ao segundo Open Park Arena. É um esporte onde ele abre a gente para todo mundo, para todas as idades, todos os gêneros. Onde pode jogar pai e filho, mãe e filho, os casais também. E para toda a família, onde as pessoas podem fazer do esporte o seu lazer diário. E nos finais de semana também, tornam daqui da arena a sua casa. Não só daqui da arena, mas nas praias, em todos os locais que tem quadras de Beach Tennis. Foi um ano de muita evolução. Durante esse ano a gente percebeu que a galera evoluiu bastante. A galera que jogava D, hoje está jogando B. Beach Tennis é um esporte que você aprende com facilidade. Então, no dia a dia, você praticando, você consegue evoluir com facilidade. E a expectativa para 2023? Com a chegada do verão, a nossa expectativa é que o pessoal sejam mais adeptos ao esporte, mais do que já estão. Que o nível da galera seja para crescer cada vez mais no esporte. Que as nossas quadras estejam sempre cheias. E competindo aí em todos os campeonatos, levando os troféus. E para quem ainda não veio para a arena, olha aí o recado. Venha você também conhecer o Beach Tennis, conhecer a nossa arena, o Parque Arena Beach Tennis. Vocês não vão se arrepender. A melhor arena da parte alta de Maceió. Parabéns aí pelo aniversário, pela luta, pela dedicação ao esporte e em especial ao esporte em crescido tanto que é o Beach Tennis. Parabéns de verdade, viu? Olha, vocês querem nos seguir, Esporte Campeão AC. Manda conteúdo para a gente, manda ideia, manda sugestão de pauta. Esporte Campeão é o canal aberto para discutir com você, com a sociedade, por ser atleta de auto-rendimento, federação, comunidade, qualquer um que tenha uma ideia, que tenha uma sugestão. Traga para a gente que vira pauta aqui no Esporte Campeão, seu canal de esporte amado em todo o estado de Alagoas, valeu? Agora vocês vão para um cachote, beijo no coração de todos vocês. Valeu, um grande abraço, bom feriadão, beijo, tchau! Cheyna Wani, e eu disse Wani. Wani foi ela que colocou. Vamos lá. Então ela te batizou como? O Wani. É o Wani, ela colocou o Wani. Tá chato. Tchau, tchau, ha, ha. Bom dia. Bom dia. Corta a música, corta. Eu sou simplesmente irresistível. Eita, travei. É, ó, já esqueci. Então desculpa, é assim por aí. Categoria Norto e O Magro. O meu andar era de coro, com movimentos atômicos.